Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal A Vitrine. Meu nome é Silvia Regina e estamos de volta à nossa finalização aqui do nosso tema, empresas reais contratam para trabalho home office em todo o Brasil. Tá bom? Bom, peço que vocês assistam os dois últimos, as partes anteriores, que agora eu vou finalizar, que volto sempre a dizer, né? É sempre legal a gente estar explicando por que que às vezes se coloca assim em partes, né? Nossa equipe trabalha mais com objetividade, porém, para não ficar um vídeo longo de 15, 20 minutos, a gente tem esse timer de levar até 5 no máximo para não desgastar. A gente sabe que às vezes você está aí no ônibus, você bota os seus fones para estar pesquisando alguma coisa, você está em casa, precisa de objetividade, então nós precisamos ir bem rapidinho, né? E 5 minutinhos passam bem rápido. Agora para finalizar, então você já conhece a plataforma, já conheceu, visitou, já fez seu cadastro e agora quer localizar. Então aqui, digite um cargo, empresa ou localização. Então você pode colocar aqui, Minas, São Paulo, botei algumas aqui, Niterói, no Rio de Janeiro, Uberaba, como eu falei, Porto Alegre, né? Então você tem a chance aí de colocar, ó. É só preencher, não precisa ser só maiúsculo, você pode estar editando e você vai colocar aqui em buscar, tá? Você clica em buscar. Então independente da apresentação da primeira página, porque pode quando você acessar, porque eles mudam, né? Afinal tudo é muito dinâmico. Pode não ser esse rapaz, pode ser uma bolsa, pode não ser nada. Você já sabe que é aqui. Então é vagas.com.br Anote aí, vagas.com.br, tá? E você vai procurar vagas. Então pessoas especiais, pessoas com algum tipo de deficiência também, como eu falei, vagas de tecnologia, estágio. Você não se assusta em chegar aqui e só tem essas vagas? Não. É porque senão fica muita coisa no site. Aqui, ó. Oportunidades para a sua carreira. Estou te mostrando aqui, ó. Estamos ao seu lado para apoiar a sua jornada profissional. É uma plataforma que, ó. De novo, de emprego gratuita, viu gente? Até porque você está procurando emprego. Você não está precisando, querendo pagar. Conteúdos para as jornadas. Grandes empresas estão no vagas. E é verdade, ó. Mais de 2 mil empresas divulgam a oportunidade de trabalho em nosso site de emprego. E essas empresas que eles estão se referindo, laboratórios, olha aqui, são empresas sérias, tá? Como vocês depois poderão ver aí acessando a página. Então, se você buscar, ó, vamos lá. Vamos clicar aqui. Se você buscar por região, você vai por local de trabalho, por cidade, estado. Você vai ver aqui, ó. Porto Alegre, né? Está filtrado assim, ó. Farmacêutico, auxiliar de vendas. É muito democrático. Você não tem... As oportunidades de vagas não são apenas para um determinado setor, tá? Você tem aí as chances de buscar analista comercial, farmacêutico, tem tudo, tá? Você não tem que se limitar a um determinado setor. Mas como nós estamos aqui focando em home office, você vai procurar filtrar melhor essa chance aí. Você deixa para o Brasil, porque você não precisa estar num local, na cidade, ou no seu estado, ou bairro, para encontrar emprego home office. Exceto quando a empresa, ela determina, ela precisa de trabalho híbrido, e aí você tem que estar na região, tá? Aqui, ó. Salário mediano em todo o Brasil, 1.520, mas às vezes é mais. E você tem aí planos de carreira, plano doutor lógico, vale transporte, enfim, olha. Essa aqui, ó. Home office. Descrição, realização de ações para reativação de clientes, captação de novos clientes. Você vai ver requisitos. Aí você vai clicar na vaga. Que você... Só um exemplo, tá, gente? Você vai clicar na vaga que você tiver interesse, e ela vai, ó, aqui. Tá, 100% home office, faixa salarial, viu, realizações. Aí vem ali toda a descrição. Por isso que é importante você já estar cadastrado na plataforma para se cadastrar ao emprego, tá bom? Tá, 100% home office, faixa salarial, viu, realizações. Tchau. Tá, 100%. Tchau. Tchau.